TL. Divulgações. Simplesmente o melhor. Não queira duvidar, o amor está no ar. Eu preciso de novo o teu sorriso mais. Saudade de você, vontade de ter eu despedido. Você é aqui comigo mais. Não queira duvidar, o amor está no ar. Eu preciso de novo o teu sorriso mais. Eu preciso de novo o teu sorriso mais. Eu preciso de novo o teu sorriso mais. Embora o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprenda a dar o amor. Bata minha sede de fazer amor.